Alguém Da dura poesia concreta de tuas esquinas Da deselegança discreta de tuas meninas Ainda não havia para mim, Rita Lee A tua mais completa tradução Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruzo Ipiranga a Avenida São João Quando eu te encarei frente a frente não vi o meu rosto Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto É que nasci se acha feio o que não é espelho E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho Nada do que não era antes quando não somos mutantes E fosse um difícil começo a fácil quem não conhece Quem vem de outro sonho feliz de cidade Aprende depressa a chamar de realidade Porque és do avesso, do avesso, do avesso, do avesso Do povo oprimido nas filas, vilas, favelas Da força da grana que ergue e destrói coisas belas Da feia fumaça que sobe apagando as estrelas Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços Tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva Panaméricas de Áfricas utópicas Tumulo do samba mais possível Novo quilombo de zumbi E os novos baianos passeiam na tua garoa E novos baianos te podem curtir numa boa